Chamaram a gente aqui, a gente pode ajudar? É, porque tá alegando que ela morreu de covid, ela não morreu de covid, ela fez um infarto. Pode? Entendeu, claro? Essa é a primeira do controle de infecção. É, né? Entendeu? O infarto é em casa, ontem à noite, à meia-noite. Chegou com sua mãe, ficou internado, legal. Só com o infarto. O que veio com a ajuda para o hospital? É, ele saiu. Você conhece que estava com vida, não é? Saiu, 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 saiu. É que conta do novo decreto do governador João Dória, que diz que qualquer pessoa que é internada no hospital, ela sai como suspeita de covid-19. Ele tá internado, que ela não tá internada, ela só se entrou. Não, na verdade não, toda morte que é atestada em um hospital, ela vai considerar como suspeita. Aqui a casa dela tá com muita gente, é realmente síndrome coroneriano, infarto. Não, infarto, não. Sim, eu me colo na rainha, calma. Calma, deixa ela falar, amor. O governador faz parte do infarto. Aham. Depensão, diabetes, dá uma encaminhada SVO, conforme a lei que a gente tá falando. Aham. Sim. Qual é a dúvida de vocês, realmente? E ela, que a gente quer, é, colocar ela no vestiél, que parece que ela tá no... Cerejeira. Cerejeira. Cachão com tampa, fechado, só que aí tem vidro. Obrigada. A gente quer, pelo menos, olhar o rosto dela. Claro. Entendeu? No velóriozinho. Então, vocês querem no velóriozinho? Porque eu tava com um vídeo. Porque até então, o menino falou que ia sair do saco com o cachorro fechado. Então, só esse detalhe. Não é pra ficar com o cachorro aberto, nem nada. O caso desse decreto, que saiu até em abril, eu tô até com ele em mão. Então, durante essa pandemia, todo paciente que veio a óbito, mesmo que não seja coronavírus, mesmo que tenha um exame, a gente ainda considera que ele é um portador do vírus. Independente do exame, independente do diagnóstico dele. Mesmo que a morte, a causa da morte tenha sido outra coisa. Então, nós, como hospital, nós não podemos permitir que aqui ela seja vestida. Ela realmente precisa sair dentro do saco do cachorro fechado. Se a funerária prometeu outra coisa, aí já é questão com a funerária. Mas aqui a gente não pode permitir o intervimento. Mesmo que a causa hormônica dela não tenha sido só na vida. A reclamação de vocês é a de centenas de pessoas que estão aqui, infelizmente, por conta dessa situação aqui da lei. Porque não é o hospital, não somos nós. Vocês devem conhecer a região, devem saber que o hospital fazia vestimenta, que o hospital dava toda assistência e acolhimento pra família, sempre deu. Vocês são moradores, eu também sou moradores aqui. Só que por conta do nosso governador e do novo decreto, as coisas mudaram algumas coisas aqui. O hospital virou, inclusive, referência no caso do coronavírus, entendeu? E mesmo que não seja aquilo, a gente tem que aceitar uma mentira porque eles querem. Por causa do decreto. É errado isso. A gente entende. Entendeu? É super errado isso. Agora nós não podemos dar. Com ela aqui num saco. Num saco, entendeu? Porque ela não teve a doença. A gente comprou um caixão pra se despedir dela, olhar pelo menos o rosto dela, entendeu? O que tá acontecendo com vocês, infelizmente, como ele falou, isso tá acontecendo com várias famílias. São centenas e outras. Eu sei que é. A gente não pode autorizar. A única coisa que eu torço é pra, nesse momento, eu não perder um familiar meu também, entendeu? Porque eu sei que pode acontecer com qualquer um de nós. E o que tá acontecendo, o que vocês estão vendo aí, infelizmente. Aí, no caso, vocês vão pegar ela, vai pôr no caixão, como que vai ser? Do jeito que ela está agora, no saco. Só que ela vai no saco e vai fechar tudo e a gente não vai ter esse contato? Ela já vai. Não, fazer o reconhecimento aqui, vocês podem fazer. A questão é adequada. Só que, assim, a recomendação, a recomendação do hospital é no mínimo dois metros, um metro e meio. Não pode tocar. E a pessoa for causa do contágio. E a possibilidade de deixar dentro do saco, mas só deixar o rosto aberto, o caixão fechado, só pra abrir o vidro. Tem possibilidade? Isso daí já não é o hospital que compete. O hospital, ele não pode decidir essa situação. Pra sair do hospital, ela precisa ir com o saco fechado, com o caixão fechado. Vai abrir, vocês vão fazer o reconhecimento normal, entendeu? É dado o direito de vocês fazer o reconhecimento. O hospital não tirou esse direito. Só que não faz vestimento, é só isso. Só não faz vestimento. Entendeu? Mas reconhecer vocês podem. É o direito de vocês, doutor. É o direito de vocês. E a gente, vamos fazer, gente. Vamos fazer, né? Infelizmente... Infelizmente, pessoal, no momento que a gente vive, através desses decretos que nem todo mundo concorda, infelizmente, a gente está pagando por isso. É o direito de vocês, eu vou fazer isso. É o difícil. Obrigado.